Estamos aqui no prêmio Sim à Igualdade Racial Com WD, com Eric Terena, Rodrigo França, Juana Ticuna, Aline Whirlay, Kezia, Preta Gil, Isra, Ícaro Silva, Rubinho, Helio Dela Feia. E o Black Carpet de agora é com ela, a idealizadora disso tudo. Luana, antes de tudo, eu quero que você explique um pouquinho pra gente sobre a história do Instituto, o porquê do Instituto, né? É importante que as pessoas saibam sobre isso. Com certeza. Primeiro, é um prazer ter a Coutinho aqui. Bom, sou Luana Genô, diretora executiva do Instituto de Identidades do Brasil. O IDBR, ele nasce em 2016, fruto já de muito trabalho e estudo sobre as questões étnico-raciais no Brasil. E a gente se dedica a acelerar a promoção da igualdade racial na sociedade, em especial no mundo corporativo. O Instituto, ele tem três pilares. Empregabilidade, que é um pilar onde a gente apoia as empresas numa jornada antirracista. A gente tem um pilar de educação, onde a gente faz programas de educação pra população negra e indígena. E também letramento racial pra professores. E a gente tem um pilar de engajamento, que é onde a gente faz eventos e campanhas pra engajar a sociedade de maneira geral com a pauta de racista. O prêmio, ele justamente faz parte desse pilar de engajamento pra que a gente mapeia e reconheça as principais iniciativas antirracistas do país, né? A gente joga um foco de luz sobre as pessoas que já estão fazendo a diferença e fazendo mais do que dizer não ao racismo, digam sim à igualdade racial. Então a gente tá aqui pra celebrar as iniciativas que já têm sido muito potentes pra gente justamente conseguir levar esse antirracismo pra uma escala nacional e, quiçá, daqui a pouco a gente não precisar mais falar sobre isso, né? O que é o que a gente quer fazer. A gente quer alcançar a igualdade de oportunidades através desse mapeamento, dessas iniciativas que promovem essa equidade no dia a dia. É isso. E como foi o momento que você pensou que era necessário idealizar esse movimento? Primeiro assim, eu sou publicitária de formação, né? Fiz um mestrado em relações étnico-raciais e eu acredito muito que quando a gente lida com a pauta do racismo no Brasil eu vi a muitas campanhas que diziam não ao racismo. E eu falava, gente, mas dizer não ao racismo é muito pouco. A gente precisa dizer sim a alguma coisa. Então a gente precisa dizer sim às boas práticas, sim a quem já está fazendo alguma coisa. A gente tem tanta gente que vem sendo resistência, a Coutinho é um exemplo disso e tantas outras iniciativas tão bacanas. Então essa ideia nasce essencialmente dessa questão, dessa reversão do não pro sim. Ela nasce, o prêmio ele nasce em 2018, né? O instituto já tinha sido criado e aí trocando com várias pessoas a gente falou, cara, a gente precisa fazer um prêmio pra premiar essas melhores práticas, né? E pra somar as outras iniciativas que já existem, pra que a gente consiga espalhar as boas práticas por aí, né? Eu acredito que por a gente estar num Brasil que é tão racista, né? E obviamente tudo que faz parte dessa estrutura também reproduz essa questão estrutural do racismo, a gente precisa dar foco às boas práticas até pra inspirar as novas gerações. Então, ao entender e mapear quem são as pessoas que estão fazendo, né? A gente recebe ao longo desses anos mais de 40 mil indicações sobre pessoas de diferentes regiões do Brasil, a gente acredita levar de algum modo mensagens positivas pras novas gerações. Porque, enfim, a gente acredita muito que conversando com vários jovens que estão ali na nossa rede, a gente percebe uma desesperança de maneira geral, né? Em relação ao cenário da política, da educação, do emprego. Mas quando a gente olha, pivota um pouco o foco de luz pras iniciativas boas e que fizeram a gente chegar até aqui, né? Obviamente com muitos desafios, mas com muitas conquistas, a gente também quer dar foco às conquistas e mostrar que é possível, né? Porque quando a gente acende a chama da esperança nas pessoas, a gente consegue fazer com que elas sejam motivadas a mudar e romper com a estrutura. Ainda que o indivíduo não seja capaz de mover a estrutura sozinha, coletivamente, é o que a gente vem fazendo. E é por isso que estamos aqui vivas e celebrando esse momento em relação às iniciativas já existentes. Então eu acredito muito em trazer esperança pras pessoas e eu acho que é muito a mensagem que o prêmio traz, né? Quando a gente vê, caramba, olha só essa iniciativa que eu não conhecia, eu vou começar a seguir. E aí muitas pessoas começam a trilhar suas carreiras a partir das iniciativas que conhecem através do prêmio. Elas começam a ter um propósito, a falar, cara, eu quero me engajar mais com essa pauta. E você começa a achar motivações pra sua própria vida, né? É muito mais que um prêmio. É uma chama de esperança na vida das pessoas. E isso vale pra juventude, vale pra maioridade, vale pra todas as gerações. Diferente de tantas outras lideranças no mercado executivo, eu acordo todo dia muito tranquilo. Porque eu não tenho o que provar pra minha equipe, nem pros meus pares, nem pra liderança como um todo, que igualdade racial e falar de diversidade e inclusão é importante. Então eu acordo todo dia tranquilo e vou dormir tranquilo com relação a isso. Mas é um grande desafio, porque a gente está tratando de matemática super difícil aqui no Brasil, que precisa ser capilarizada, a gente precisa fomentar cada vez mais, porque aqui a gente está falando de investimento e oportunidade, desenvolver de verdade pessoas negras e indígenas, né? Pra ocupar cargos de liderança, seja no Congresso, seja nas grandes corporações. Estou falando de vagas de trainee, não só vagas de base, conselhos administrativos e fiscais de grandes empresas também, entre vários outros espaços de poder que a gente sabe bem quais são. É um grande desafio, mas a gente topa, né? A gente está muito bem preparado e a gente quer fomentar isso cada vez mais. E agora nós estamos nessa mais nova edição, agora em 2022, fomentando e capilarizando cada vez mais essa mensagem, que é a igualdade racial aqui no Brasil. Então esse ano é um ano muito político. A gente está rediscutindo a reserva de cotas raciais com relação a raça e também temos uma votação muito importante daqui a pouquinho, né? Eu acredito também que esse prêmio é um reconhecimento para a comunidade negra que a sociedade brasileira há muito tempo está devendo, né? Então, quando a gente olha para esse palco, quando a gente olha para as homenagens que são forjadas todos os anos, eu acredito que a gente está ali fazendo o devido reconhecimento da trajetória de tantas e tantas pessoas negras que continuam sendo apagadas de outros espaços. Então, pra mim, o prêmio é esse momento de celebração de tudo que a gente tem, da população negra, de toda a construção cultural, social e educacional, das trajetórias empreendedoras das pessoas negras aqui, que o IDBR se esforça em reconhecer e em trazer para a luz diferente do que outras pessoas costumam fazer. E qual a expectativa de vocês que fazem parte do Instituto daqui a alguns anos? Bom, o Instituto já nasce quando a gente entende que se a gente não fizer nada, a gente vai levar pelo menos mais 150 anos, segundo o Instituto Etos, para alcançar a igualdade racial dentro das empresas. Então, o IDBR quer ser uma semente para acelerar esse processo. É por isso que a gente envolve também todas as empresas e toda a sociedade nesse movimento. Então, eu espero que muito antes desses 150 anos a gente consiga, de fato, ter uma igualdade racial nas empresas. O tema desse ano diz muito sobre o futuro. E o tema desse ano é nossas vozes não param. Então, eu acho que o prêmio, sim, é para sempre. Essas vozes nunca vão parar enquanto a gente não conseguir melhorar esse panorama. Acho que o melhor dia do prêmio é quando ele precisar não existir mais. E como é que é observar o prêmio nesse outro olhar, né? Nesse olhar da direção, nesse olhar de quem vê os bastidores? Bom, é uma responsabilidade, né? Porque a gente tem que traduzir em cena, em poucos momentos, a essência do IDBR, né? Que é o Instituto de Identidades. Então, é um instituto sério ligado a conectar e valorizar a verdadeira identidade do Brasil. E isso, obviamente, significa umas pessoas negras e indígenas. Então, eu acho que é um prêmio que surge paralelamente a outros prêmios importantes, mas que mistura entretenimento, música, onde a gente tem os maiores representantes, tanto economicamente como socialmente, talvez, né? Das culturas. E se utiliza da música e dessas pessoas poderosas que a música apresenta para fazer uma grande celebração em torno de pessoas que estão caminhando nessa direção. Se não houver a união, a unidade, como esses prêmios, como os que nós temos na honra de ter o Rodrigo Pita como diretor, tem que ser todo dia. Principalmente, o negro no Brasil, nunca conseguir compartilhar com ninguém nada de nada. Então, às vezes que surgem como este prêmio, tinha que ter prêmio todo dia. Esse fenômeno, gente, que está tendo, inclusive, a sua música como tema dessa edição do prêmio. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa emoção, né? Como é que é estar tendo, enfim, esse reconhecimento da sua trajetória e estar gerando, né, toda essa movimentação no prêmio esse ano. Estou muito feliz de estar podendo, de fato, realizar os meus objetivos, que eu transformei os sonhos em objetivos para eles acontecerem. E hoje, estar com a minha música fazendo essa revolução, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas pretas, é muito incrível e muito especial, né? Porque, de fato, foi uma música que eu escrevi para curar a minha alma e ver que ela curar a alma de outras pessoas é muito especial. Esse prêmio é um prêmio muito além de ser simbólico, pois os povos tradicionais, os povos hoje, que são os povos tradicionais que habitam o Brasil, sofreram durante a colonização, sempre foram silenciados. E esse prêmio é uma das formas da gente poder ter amplificado a nossa voz, amplificado a nossa luta pelo direito, o direito à vida, pelo direito originário, principalmente, tendo em vista em tudo isso que a gente vem enfrentando no nosso país desde a época da colonização ou melhor, invasão. É muito importante, né, para nós, povos indígenas, ocupar esse espaço de fala. Então, um prêmio desse abre espaço também para nossas vozes, né, porque, afinal de contas, há mais de 500 anos que a gente está aí resistindo, né. E esse território é nosso, né, esse território é dos povos indígenas. Então, a gente não pode parar de ecoar nossas vozes e eu faço da minha resistência, da minha luta, através do meu canto, né, esse canto que eu carrego, essa força, né, mostrando que meu povo existe e resiste. Iê, 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 Iê A gente chega a ficar ganhando, cara, uma íntima. Todas as minorias que existem aqui, que de alguma forma foram excluídas, quando a gente soma, a gente já não vira mais minoria, a gente vira maioria. E é sobre essa maioria que importa, sobre essa presença de unificação, que na minha concepção é o melhor, né? É entender que a gente pode avançar a partir das pautas e recortes direcionados, mas lembrando que estamos juntos, né? Somando. Eu acredito que isso é muito importante pra gente também ir quebrando essas amarras coloniais de pensar o que é arte e o que não é. Então, assim como as pessoas pensam que rap, funk não é arte, muita gente acha que música originária não é música, que arte originária é só artesanato, é só artefato. Então, a gente precisa quebrar esses conceitos, né? Então, acho que os artistas indígenas contemporâneos da música têm feito isso, que é fazer essa mudança, assim, através das letras, através do chamamento da música, quebrar esses preconceitos mesmo que muita gente ainda tem, que a galera tem preconceito até de um indígena usar iPhone. Então, a gente precisa transformar isso. Que bom que seja através da arte, porque a arte é uma ferramenta educativa muito forte pra nós e vai continuar sendo transformadora de espírito, de mente, de comportamento. Reparação histórica. Eu luto pra que no futuro meus filhos possam respirar, peço ausência de ódio, matança, laços da colonização estão intrinsecamente na mente e nas atitudes. Lavagem cerebral é o nome que se dá, o que fizeram nesse continente. É um absurdo e quem representa o poder no país não nos representa. Nunca nos representou. Espero um dia tomarmos o que é nosso por direito. É só o começo, indígena, poeta e professor. Eu acho que a representatividade indígena, ela importa, ela salva vidas. E nós estamos num país indígena onde não existe essa representatividade. Então, eu estar aqui como um corpo indígena decidente da periferia também, porque a gente tem esses marcadores sociais importantes. Sou uma mulher indígena, sapatão da perifa, uma artista. Então, ocupar esse espaço e os demais espaços da música de prêmios é muito importante pra nós enquanto artistas, enquanto mulheres indígenas. Eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de trazer a minha arte juntamente com outras pessoas, com outros artistas na dança da voz. Uma música tão forte, tão importante, que conta uma história verdadeira do WD, que é uma artista que eu admiro muito. E eu fiquei muito feliz porque eu sempre busquei ter referências que se parecessem comigo e hoje poder estar nesse lugar de ser referência pra outras crianças, pra outras mulheres e pra diversas outras pessoas é muito importante e eu fico muito feliz, muito grata. É, a sua voz ecoando, né? Sim, total. E da melhor forma possível, através da arte. Nesse momento, o Black Carpet será com Isra. Fala aqui pra gente, querido, qual é a importância desse prêmio e qual é a importância de você ter a sua voz ecoando na sua comunidade? A importância pra mim é de ver que as pessoas que estão em casa estão ouvindo a minha voz e eu tô sendo um ponto de representatividade pra elas. Não só pra elas, mas como todos pra dentro da minha casa, né? Poder falar que o nariz, que o cabelo, que a cor dessas pessoas, da minha cor e a cor dessas pessoas são lindas. É poder dizer tudo aquilo pra mim que eu não ouvi na minha infância, né? Então, acho que representar é isso. E poder crescer de uma forma digna e linda como nós, pretos e pretas como você. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória também até esse momento de a gente chegar aqui nesse prêmio, né? Porque a gente sabe que não é só quando os holofotes vêm que a nossa história começa, né? Ah, eu comecei cantando na igreja, né? Desde 4 anos de idade. Depois cantei dentro do metrô e aí hoje eu estou aqui, passei pelo The Voice. Então, acho que esse tempo fez eu me sentir como a voz da resistência, sabe? Então, eu tô muito feliz de estar aqui com você. estar aqui com vocês e é isso. Reconhecimento. Eu acho que é óbvio que a gente tem que fazer algumas ações sem esperar o reconhecimento. Mas se ele vier, é mais um estímulo, um estímulo pra poder continuar na luta, né? O reconhecimento faz com que a gente perceba que caminho a gente está seguindo. E normalmente é o caminho certo, o caminho correto. Eu tô tão feliz, tô me sentindo tão honrada, assim, porque, na verdade, eu acho que esse prêmio significa a gente poder se instrumentalizar cada vez mais, entender, expandir o nosso olhar sobre toda a questão e a pauta racial. Eu sou tão apaixonada pela Lu, sabe? A Luana que tem como ideal, sim, a igualdade racial e ela faz isso com tanta tranquilidade. Eu encontrei com ela lá dentro e ela tava tão em paz, tão entregue. E é de uma profundidade, eu aprendo muito, assim, na verdade, tô muito feliz em participar e muito honrada e muito faço voto pra que esse prêmio perdure muito tempo. A gente precisa de mais movimentos assim aqui no Brasil. O nosso país é um país muito diverso, né? A gente tem aqui etnias muito diversas, mas a gente conta a nossa história do ponto de vista de uma única etnia, né? A nossa história é totalmente eurocentrada, quando, na verdade, nós somos o país mais afrocentrado do que eurocentrado, né? E também temos os povos originários aqui, que estão aqui muito antes da história que é contada oficialmente, né? Então, é muito importante que, pra que a gente se entenda como país, a gente conte a história verdadeira, né? Por isso, é muito importante que a gente tenha iniciativas como essa do Instituto IDBR e que estejamos juntos, né? Nós pretos, nós indígenas, que a gente esteja junto contra a supremacia branca e contra a supremacia de qualquer tipo. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a funcionalidade da sua voz, estando nesse lugar de destaque e reverberando em outras pessoas também, né? Que buscam também ter uma oportunidade e se espelham a partir de você. Pois é, eu acho que tem a ver com o espelho mesmo. Eu não gosto de militar, nem de me afirmar militante, porque eu acho que militância é função. Militância não é exatamente profissão, mas é uma função, é uma função muito prática, muito objetiva, que precisa de estudo, que precisa de experiência, experiência de campo também, né? E por mais que eu tenha uma experiência, claro, como cidadão preto queer no Brasil, eu sou um artista, né? Por outro lado, eu vejo que quando eu falo, muitas pessoas se identificam. Então, o meu objetivo quando eu falo sobre, né? Quando eu trago temas relacionados às pautas raciais, às pautas de gênero e sexualidade, etc. Tem muito a ver com dividir as experiências, porque eu sei que tem experiências de outras pessoas que vão colar com a minha e que elas vão se sentir no direito também de falar, porque é isso, né? A gente tem uma capacidade de comunicação muito grande hoje com todas as redes sociais e com o lugar tecnológico que a gente chegou, mas a gente ainda se comunica pouco quando o assunto é esse, né? A gente ainda não é um país racializado. As pessoas não sabem ainda do que a gente está falando quando a gente está falando de diversidade racial, né? Não sabem, muita gente no Brasil não sabe que a história do país é contada de forma mentirosa, né? Por isso é importante que a gente continue falando para encontrar esses elos, né? E as pessoas que se conectam com a gente, que têm vivências parecidas com as nossas. E você poderia deixar alguma mensagem para as pessoas periféricas que ainda insistem em ter a sua voz ouvida, ainda insistem estando na militância, mesmo que de uma forma muito mais agressiva do que a gente que está aqui desse lado? Continuem. O meu, a minha, eu acho que o meu recado é esse, assim, continuem. Por muito tempo, eu sou uma pessoa de favela, sou cria de favela, vivi até os 15 anos na favela. E quando eu era criança, nos anos 90, nos anos 2000, a favela era repelida como manifestação, ainda é, mas eu repelia, eu particularmente repelia, eu queria sair da favela, né? Eu achava que era um lugar que eu tinha que sair. E, na verdade, é importante que a gente comece a levar as coisas para a favela, porque a favela também é uma potência. A favela é uma potência cultural, artística, tecnológica. Por quanto tempo eu fiquei vendo tanta gente na favela, minha família mesmo, fazendo gambiarras, sem entender que gambiarras, por exemplo, são tecnologias, sabe, dos povos periféricos, por exemplo. Então, na verdade, acho que a gente tem que potencializar a periferia, potencializar a favela, por isso é importante que as vozes estejam ativas. Marielle, né? E tantos outros que estão ainda justamente tentando potencializar as periferias. A gente tem que descentralizar a cidade, né? Levar o poder econômico, o poder financeiro, o poder artístico, tecnológico também para as periferias. Então é importante que a gente tenha essas vozes que são as nossas pontes. Cara, é muito importante que a gente possa produzir também as nossas experiências de inspiração, de influenciar pensamento e de influenciar ações, assim. E eu, que sou formado pelo Movimento Negro, me coloco à disposição, nesse momento, nas plataformas digitais, mas na rua há muito tempo. Então, esse lugar de inspirar, de provocar e também de influenciar, faz parte do que a gente tem aprendido com o Movimento Negro historicamente no país. A gente ocupar espaço com representatividade, a gente está falando de quantidade, a gente está falando de valor, de existência. Então, estar aqui hoje, tem uma professora que eu estudei filosofia africana, Asa Andjeri, que fala uma frase que é sobre acender o sol do outro. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está acendendo o sol de muitos. A gente está abrindo não só portas, mas janelas, oportunidade de existir. Então, eu estou muito feliz. Ano passado eu vi só pela televisão e hoje eu estar aqui, mostra o quanto é possível, sabe? A gente continuar acreditando e nos ajudando. Fala aqui pra gente, nosso apresentador, qual é a emoção de estar aqui? Olha, muito bacana. É um prêmio que, enfim, trabalha com autoestima, prestígio, respeito e reconhecimento dos talentos negros. Então, eu acho muito bacana essa iniciativa. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse prêmio, a importância de a gente estar cada vez mais em lugares que reverberam mais quem a gente é. Não, então, eu acho isso. Eu acho que é fundamental que a gente esteja num lugar de prestígio, né? Não só físico, como também nas mídias e tudo. As pessoas tendo uma perspectiva bastante positiva, bastante otimista e dando esperança e representatividade bacana pra garotada, os jovens pretos que, enfim, tiveram toda dificuldade em ver outros jovens pretos talentosos em destaque. Hoje o prêmio dá essa possibilidade. E aí, ainda mais aqui no Multishow, no canal do IDBR, enfim, as pessoas estão começando a ver mais presentemente os talentos pretos espalhados por aí. Eu me sinto muito feliz em ter sido convidado, porque durante anos a gente vem lutando sobre a imagem da pessoa negra. Mas imagine a pessoa surda negra. Por quantas barreiras ele não tem que transpor e lutar. E a gente poder somar forças junto com essa voz de trabalhar e desenvolver a luta contra o racismo, né? De trazer a igualdade racial e ter sido escolhido pra representar essa comunidade surda e trazer a minha poesia na língua de sinais. E sempre falando, como eu sempre digo, eu sou um surdo, uma pessoa negra surda. E apresentando isso nas minhas poesias como minha identidade. Apresentando isso pra todo o Brasil, porque muitas das vezes a gente não tem isso. Não tem esse entendimento da identidade. Os surdos não têm esse entendimento. Então isso é muito importante pra passar pras periferias, para as comunidades e se comunicar na língua de sinais. Então, por isso eu queria agradecer esse convite de poder estar aqui. E eu fiz questão de vir aqui pra passar pra todos esse momento a importância dessa poesia pras pessoas. Estou muito feliz. Estou emocionado. Eu acho que é um momento especial pra todo mundo que trabalha com audiovisual no Brasil. É muito importante pessoas negras na frente da câmera, mas é muito importante que uma nova geração construa o audiovisual atrás das câmeras. E esse troféu, de certa forma, representa esse trabalho, não só que eu venho fazendo, mas de muitas pessoas que fizeram antes de mim, que construíram, que abriram as portas, que jogaram uma semente. E meu agradecimento total. E que Oxó se abençoe a todas as pessoas que me indicaram, que votaram. E que ilumine o caminho de todo mundo. Estou muito feliz com esse prêmio. E esse prêmio não é só meu. É da Nádia Brandão, é da Débora Matos, é da Leila Luz. Estejam representadas aqui, através de mim. Muito obrigado por fazerem parte desse processo da equidade racial. E é só alegria hoje. É só celebração. Celebração da diversidade. Celebração da visibilidade da gente preta. Esse prêmio não é meu. Esse prêmio não é da UNE. Esse prêmio é de 140 mil habitantes que moram no complexo de favelas da Maré. Em sua maioria, mais de 60% ao declarado de pretos e pardos. Então é uma honra estar segurando esse troféu. Eu estou absolutamente feliz. Absolutamente feliz. Porque não é só a minha mão que está aqui. É a mão de muitas pessoas. Das pessoas que fizeram todos os nossos projetos e programas acontecerem. Mas, principalmente, eu estou com as mãos das pessoas negras que constroem esse país. E fazem todas as coisas acontecerem todos os dias. Então, eu fico muito emocionada em poder representar todas essas pessoas. Muitíssimo obrigada por essa oportunidade e por representar a Ambev nesse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância de a gente estar num prêmio que diz sim à igualdade racial. É absolutamente fundamental. A gente fala tanto de um processo de equiparação histórica e tudo mais. Mas o fundamental é que, de fato, a gente acelere. E que a gente já conversou bastante. A gente já explicou bastante. A gente já falou muito sobre isso. O que, de fato, a gente pode fazer. E eu acho que, inclusive, esse é o momento que a Ambev está passando. O que a gente faz, o que a gente se compromete, o que a gente executa. E a gente, de fato, é acesso às pessoas. Acesso às oportunidades. E fazer com que as pessoas consigam ter vidas melhores. A gente está falando de pessoas. Isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa posição de espelho. Essa posição de liderança. Para as pessoas que ainda estão vivenciando outras etapas da vida. É uma posição que não é simples. Não é fácil. Porque a gente acaba se tornando pioneiro. Principalmente quando você é uma liderança negra. A gente não tem um modelo, necessariamente, a seguir. Porque a maioria dos nossos modelos de pessoas negras, líderes, não estavam dentro de empresas. Dentro de grandes corporações. Então, o que eu posso dizer é. Respeita a sua ancestralidade. Segue muito a sua intuição. Que você vai conseguir fazer. E a cultura de erro é uma cultura de inovação. Então, se você errar, aprenda com o seu erro. Mas siga em frente. Porque é assim que a gente constrói a história. E é assim que a gente faz coisas belíssimas para as outras pessoas. Fala para a gente, Preta. Qual é a emoção de estar aqui apresentando um prêmio que diz sim à igualdade racial? Pois é. Para mim é uma honra. Eu vi esse prêmio nascer. Tenho ele como um filho. Eu participei do primeiro ano. Cantei, fiz um show. Era um jantar onde, enfim, no Copacabana Palace. A Luana está ali já com toda a sua energia. Trazendo para perto todas as pessoas que ela conhecia. Que pudessem potencializar esse prêmio. E deu muito certo. Olha o quanto evoluímos. Olha onde a gente chegou. Olha que linda essa festa. Olha quantas pessoas contempladas. Com prêmios pela sua notoriedade, visibilidade. Por terem feito um trabalho relevante. Então é muito incrível a gente poder estar aqui premiando pretos, indígenas. E vendo esse prêmio crescer e ganhar a proporção que ele merece. Eu quero te perguntar também como que é para você estar nesse lugar de representatividade. Dentro do prêmio. Não só no prêmio, mas também é uma questão que vem, que você traz muito forte na sua carreira. É. Eu costumo dizer que eu já nasci trazendo isso. Porque eu, quando fui, meu pai foi me registrar no cartório. Eu, com dias de nascida, meu pai chegou no cartório e falou, vai chamar a Preta. E o tabelião falou, não, não pode. Preta não é nome de gente. Você não pode dar esse nome para ela. E aí virou um impasse. E meu pai falou, mas como não pode? Se tem clara, se tem rosa, se tem branca, por que não pode preta? Minha avó viu o tumulto e falou, vamos colocar o Maria do lado? Porque aí se ela crescer e aí ela, enfim, se ela não gostar do preto, ela tem o Maria. E eu me chamo Preta Maria por conta já de uma questão racial, né? De um racismo por parte do tabelião. E meu pai ali já lutando. Meu pai ali já me defendeu, defendeu a minha existência. Então eu costumo dizer que a minha representatividade começou ali, de cara, quando eu nasci. E ela veio se estendendo. E eu fui compreendendo que a minha representatividade não é mais sobre mim. É sobre quem eu trago junto comigo. É sobre para quem eu jogo visibilidade, para quem eu potencializo. Então eu fico feliz, assim, durante muitos anos eu fui a única. Eu era a única preta da escola, eu era a única preta da turma de amigos. Hoje eu não sou mais a única. Hoje existem outras pessoas, existem pessoas mais retintas do que eu, mulheres maiores do que eu. Então isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que a minha representatividade, ela se estendeu. Ela evoluiu, ela cresceu e não é mais sobre mim, é sobre nós. E sobre quem a gente ainda não enxerga e a gente ainda não enxerga muita gente. A gente ainda não enxerga os indígenas, os PCDs, as mulheres gordas maiores, as mulheres pretas retintas. Então eu acho que é sobre isso, esse momento que a minha representatividade está. Que é jogar potência sobre esses corpos que eu acabei de citar. Ai, primeiro de tudo, eu estou muito feliz de estar comparecendo aqui nesse prêmio essa noite. Feliz de verdade. E ainda mais um instituto como o IDBR, que luta para trazer a diversidade em diversos setores espalhados aí pelo Brasil. E a importância de termos isso tudo. É esse crescimento da população preta nas empresas, nos locais de educação. Em tudo quanto é lugar que é onde a gente merece realmente estar. E você como influenciador, né? Trazendo mais uma galera aqui dentro com a sua presença. Sim, sim, eu estou muito feliz de a gente estar trazendo um pouco da nossa voz. Não só pela internet, mas presencialmente. Encontrar uma galera aqui muito legal, que a gente também acompanha pela internet. E estando aqui abraçando todo mundo. Principalmente depois desse período complicado que a gente viveu agora. E para mim, assim, é um sinônimo de evolução. De uma coisa que está crescendo, uma coisa que está vindo para ficar de vez. Hoje esse evento, por mim ser do funk e poder fazer parte dele. Eu acredito que eu estou trazendo uma bandeira gigante no meu nome. Por ser preto, ser da zona leste, São Paulo. E poder mostrar que nós do funk, tem voz também para participar de um evento desse. Para trazer essa igualdade para o nosso lado também, entendeu? Olha, eu acho que quando o prêmio acontece, né? Esse reconhecimento de pessoas negras no nosso país. Faz com que as crianças, adolescentes dentro da favela se vejam. Porque na maioria das vezes a gente não se vê nos jornais. A gente não se vê nas premiações. A maioria das premiações, infelizmente, são destinadas a pessoas brancas, artistas brancos. E quando a gente vê um prêmio acontecendo dessa forma, dessa magnitude, dessa grandeza. E as crianças, adolescentes, com certeza, se sentem muito inspirados, motivados. Até um futuro promissor. Gente, eu acho que todo ano o prêmio se supera, assim. Sempre é muito maravilhoso, mas todo ano tem alguma coisa especial. E eu acho que esse ano, assim, a gente vai se emocionar um pouquinho mais com alguns números, né? Que eles prepararam para a gente, assim, de coisas que são muito importantes, que estão acontecendo agora no nosso país. Na verdade, acontece todo dia, né? Mas já que tem a oportunidade de falar disso, falar com arte, falar com potência, chamar as pessoas que realmente entendem desse rolê para falar, de alguma forma, atravessa a gente também no emocional. E eu acho que a gente vai celebrar muito tudo o que vai acontecer nesse prêmio hoje. Nós somos artistas, né? Artistas do gueto. Ano passado, tive a oportunidade de apresentar aqui, cantar com a galera. Era esse ano que eu estou vindo novamente. Acho que o essencial é a gente ocupar o nosso lugar de artista. Nós somos artistas. Os melhores atletas, os melhores músicos, o cinema. A gente tem sempre muitas referências. Por que a gente tem que ter todo esse preconceito? Porque espero que não tenha outras vezes que a gente precise lembrar que a gente tem esse prêmio, entendeu? Porque, como eu vou te dizer, já passei tanta coisa fazendo música, já fiquei algemado porque eu estava atrasado para o estúdio, sacou? Porque eu estava querendo fazer... Chegar a tempo do meu estúdio, eu estava correndo na lagoa e fiquei algemado. Um ano depois eu estava cantando no palco Favela, do Rock in Rio, com não sei quantas pessoas lá, olhando, cantando a minha música, cantando as minhas histórias. Acho que a importância, basicamente, é a gente ocupar o nosso espaço. Pode, sacou? Quero agradecer muito as tantas indicações que tiveram falando no meu nome. Eu sou muito grato a tudo isso. Vejo o trabalho que todos vocês fazem. O CUT, sei há quanto tempo, acompanho de muitos anos, como guarda-memória do nosso cotidiano, do suburbano, de quem está começando. Então, acho muito legal que a estrutura que vocês fazem também. Boa sorte, que sejam muito felizes. Tenham muita saúde, que nunca mais possamos passar por isso que nós passamos. Cara, é muito difícil você acreditar que é real. Quando você é da comunidade e você só tem acesso à televisão, sabe? Você vê ali o preto na TV, você vê... Dificilmente, um pouquinho, mas você vê, você se pergunta, como é que faz para chegar ali? Sabe? E acho que as coisas hoje estão ficando um pouco mais claras. Está facilitando... Está chegando devagarinho, a comunidade está chegando. Esse acesso à internet, acho que está ajudando muito o preto a chegar em lugares que ele não acreditava que era real. E eu me vejo assim, sendo referência para aqueles meus amigos que cresceram sem saber para onde ir e hoje me veem nesse lugar, sabe? Então, é isso que eu quero ser para eles, sabe? Referência. Então, tu também pode, é possível, tá ligado? Se eu cheguei, tu chega. A gente veio do mesmo lugar, do mesmo barro, do mesmo barro. Então, se eu posso, tu pode, mano. É isso que eu quero ser para os meus crias de onde eu venho, tá ligado? Segura a minha mão que eu te mostro o caminho, né? É isso. Estou muito feliz de poder estar compartilhando com os meus amigos e poder estar assistindo nesse palco maravilhoso. grandes artistas, artistas indígenas, artistas pretos muito talentosos, que fazem de coração aquilo que veio dentro deles, sabe? Então, estou feliz, feliz mais. Colegre, parabéns pelo evento aí, galera da IDBR. Parabéns aí, sim, à igualdade racial. Tamo junto. Parabéns aí, sim, à igualdade racial.